E começa a segunda fase do Bom de Bibliatim aqui na tela da sua TV Novo Tempo. A partir de agora, você acompanha a competição aqui nesta nova fase com os vencedores da primeira fase do programa. E nesta primeira semana da segunda fase, temos a Suelane e o Lucas. Daqui a pouquinho a gente dá um oi pra eles. Daqui a pouquinho você vai acompanhar quais são as perguntas de hoje. Lembrando que hoje é o dia do quadro do Emoji Bíblico. Então, fique ligado aqui que daqui a pouco a gente volta pra estudarmos os livros de Provérbios e Eclesiastes junto com os nossos bons de Bíblia. E olha, é rapidinho, são 30 segundos, nem troca de canal, eu volto já. Estamos de volta com o primeiro dia da segunda fase aqui do Bom de Bibliatim. Nesta semana, primeira semana aí da segunda fase, a disputa entre o Lucas de Pernambuco e a Suelane da Bahia. Lembro a você aí de casa como funciona o nosso programa aqui. Na primeira fase, nós tivemos 12 participantes de diferentes lugares do Brasil, que são adolescentes entre 12 e 16 anos nessa temporada do Bom de Bibliatim. Eles se enfrentaram entre si e os seis vencedores avançaram automaticamente para a segunda fase, que é essa que nós estamos começando agora. Então, o Lucas venceu na primeira semana e a Suelane na segunda semana. E agora, eles vão disputar uma vaga na semifinal do programa, é isso mesmo. Deixa eu dar um oi pros nossos participantes mais uma vez. Sempre começando com as damas do meu lado esquerdo, Suelane. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Bom ter você aqui com a gente. Suelane, lembra o pessoal de casa, de que lugar da Bahia você vem? Eu sou de Jaguarip, na Bahia. Jaguarip, na Bahia. Muito bem. E entre essa primeira fase e a segunda fase aqui, voltar para o programa, deu para estudar mais um pouquinho, Suelane? Sim, deu para estudar. Fiz algumas anotações que não tinha feito na primeira, mas eu estudei bastante. É isso aí. Muito bem. É bom ter você de volta aqui, viu, Suelane? Prazer todo meu. E do meu lado direito, ele que vem do estado de Pernambuco. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Lucas, lembra o pessoal de casa, de qual cidade de Pernambuco você vem? Eu sou Marim Recife, Pernambuco. Recife, capital de Pernambuco. Muito bem. E deu para estudar um pouquinho a mais entre a primeira e a segunda fase agora, Lucas? Deu. Graças a Deus, deu certo. Teve um pouco de dificuldade, principalmente na questão da memorização de versos, mas graças a Deus e com a ajuda dos meus queridos pais, eu consegui estudar bem. Legal. Muito bom. Muito bem. E olha, só lembrando a você aqui, nesta temporada o grande vencedor ganha dois grandes prêmios. É isso mesmo, dois prêmios. Um dos prêmios são R$ 1.500 em compras no site da CPB, a Casa Publicadora Brasileira, editora que publica, entre tantas coisas, a Bíblia do Desbravador, que é a Bíblia oficial aqui do Bom de Bíblia. E também ganha uma bolsa de estudos de 100%, é isso mesmo, para estudar no IAESC, o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, um lugar onde o grande vencedor do Bom de Bíblia vai poder viver experiências marcantes e inesquecíveis. Quer conhecer um pouco desse lugar maravilhoso? Acompanhe. O IAESC é o meu lugar e pode ser o seu também. Muito bem, pegue a sua Bíblia aí, seja uma Bíblia física ou digital, porque agora nós vamos começar a estudar a Palavra de Deus de maneira dinâmica e divertida aqui no Bom de Bíblia Tim. Lembrando, nesta temporada estamos estudando os livros de Provérbios e Eclesiastes, e eu começo essa semana com você, Suelani. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Lembrando, todos os dias vocês dois têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas. Pergunta na tela para Suelani. Olha, é uma pergunta de completar um verso que está ali no livro de Eclesiastes. Vamos ver aqui, abre aspas. Qual trio de palavras completa corretamente esse verso de Eclesiastes? Lembrando que estamos usando aqui no Bom de Bíblia Tim a tradução da nova versão internacional para a formulação de perguntas, que é a tradução usada aqui na Bíblia do Desbravador. Digo isso porque, de repente, pode ter uma diferença da nossa versão para a versão que você pode estar usando aí da Bíblia na sua casa. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Suelani. 15 segundos. Lembrando que se você estiver em dúvida, você tem direito a ajuda. Eu vou utilizar a ajuda. Ok. Vamos ver qual ajuda sai aqui para a Suelani. Pode abrir. Mostra a sua carta, por favor. E ela tirou a consultora bíblica. Vamos chamar a nossa amiga Mayara Costa para participar aqui do programa em mais uma semana. Mayara, seja bem-vinda à segunda fase do Bom de Bíblia Tim. Valeu, André. Bom ter você aqui de volta. Mayara, a Suelani está com uma dúvida aqui. Tem três palavras que ela precisa saber qual é a ordem correta e as palavras corretas para completar esse verso de Eclesiastes. Seria a opção A, B, C ou D? Loucura e insensatez deu para perceber que tem em todas, né? Agora tem que ver qual ordem e qual é a última palavra também. Tem que ter em todas porque aí é um paralelo de contraste. Então se ele vai falar de sabedoria, tem que ter o contraponto da sabedoria. Então seria o primeiro joguinho de palavras. A, A, loucura e insensatez e aprendi, é isso? Isso. E aí, vai com ela, Suelani? Bom, eu já suspeitava, mas eu decidi de ajuda só para... Para confirmar. Muito bem, então pode confirmar. E a resposta dada pela Suelani com a confirmação da Mayara Costa está... Certíssimo, é isso mesmo. A resposta se encontra em Eclesiastes capítulo 1, versículo 17. Faz 100 pontos e abre o placar a Suelani. Mayara, muito obrigado pela participação. É uma alegria estar de volta, André. Muito bem, 100 pontos para a Suelani. Lucas, sua chance de abrir o placar? Pergunta na tela valendo outros 100 pontos. Olha, também uma pergunta de completar um verso aí do livro de Eclesiastes. Complete, abre aspas. Sei que tudo que Deus fala, cria, promete ou faz, permanecerá para sempre. A isso, nada se pode mudar, acrescentar, mudar ou acrescentar. E disso, nada se pode tirar. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Lucas. 20 segundos. Vou de opção D. D, faz e acrescentar. Está seguro da resposta, Lucas? Estou. Tá, ok. Ele confirmou e a resposta dada pelo Lucas está... Tá certo, Lucas. É isso mesmo. Eclesiastes 3, 14. Usa as palavras faz e acrescentar. Então, essa é a opção correta. Faz 100 pontos. Abre o placar e deixa tudo empatado por aqui. 100 pontos para o Lucas. 100 pontos para a Suelani. Mais uma pergunta para você. Valendo outros 100 pontos, Suelani. De acordo com a citação de Eclesiastes, quem faz os dias bons e os dias ruins? Deus, nossas escolhas, Deus e Satanás ou o acaso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou na opção A. A Deus. Está segura da resposta? Um pouco. Um pouco. Mas está aguardando a ajuda aí, né? Ok. Será que está certa a resposta da Suelani? E a resposta dada por ela está... Está certa, Suelani. É isso mesmo. É Deus. Segundo Eclesiastes, 7, 14 faz 100 pontos e acumula 200 pontos no placar. Agora é com você, Lucas. Mais uma chance de fazer 100 pontos. Pergunta na tela. O que Eclesiastes diz ser melhor do que as armas de guerra? Melhor do que as armas de guerra, segundo Eclesiastes, é a inteligência? É a sabedoria? É o poder? Ou é o conhecimento? Lembrando, tem que ser de acordo com o texto bíblico, a nova versão internacional que estamos usando aqui. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu acho que é a sabedoria, mas eu vou pedir uma ajuda. Ok. Você acha que é a opção B, mas quer confirmar, né? Ok. Vamos ver. Pode abrir aí. E o Lucas tirou o bíblia.com.br. O Lucas terá 30 segundos para fazer uma busca no site bíblia.com.br e descobrir qual é a opção correta. Tudo certo aí, Lucas? Já selecionou o livro de Eclesiastes? Já está selecionando. Então vamos lá, 30 segundos, valendo. O que Eclesiastes diz ser melhor do que as armas de guerra? O Lucas acha que é a sabedoria, mas ele quer confirmar, por isso está pedindo a ajuda do site bíblia.com.br. O site mais completo do Brasil para você estudar a palavra de Deus. Você pode acessar bíblia.com.br. 10 segundos. Já encontrei. E aí, é sabedoria mesmo como você imaginava? É. Ok, então pode confirmar. E a resposta dada pelo Lucas com a confirmação do bíblia.com.br. Está certo, é isso mesmo. De acordo com Eclesiastes 9,18, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Faz 100 pontos o Lucas, continua tudo empatado por aqui. 200 pontos para o Lucas, 200 pontos para a Suelani. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso e tem também o quadro emoji bíblico. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Team. Estamos de volta com o primeiro dia da semana de disputa da segunda fase entre o Lucas e a Suelani aqui no Bom de Bíblia Team. Por enquanto, tudo empatado. 200 pontos para os nossos dois Bons de Bíblia. Ele que vem de Pernambuco, ela que vem da Bahia. E você de todo o Brasil, continua ligado com a gente, porque agora nós teremos as perguntas de verdadeiro ou falso e também o quadro do emoji bíblico. Então, fique ligado. Lembrando a vocês, cada um ainda tem direito a uma ajuda, porque usaram apenas uma ajuda, então ainda tem cada uma disponível para esse bloco. E eu começo com você, Suelani. Lembra você aí de casa. Estamos estudando os livros de Provérbios e Eclesiastes nesta temporada do Bom de Bíblia Team. Suelani, pergunta na tela, valendo 100 pontos, verdadeiro ou falso? Em Provérbios, a sabedoria diz, abre aspas aí, morar, fecha aspas, com o bom senso e tem o conhecimento que vem da prudência. Se essa afirmação é correta, é verdadeiro. Se tem alguma pegadinha aí, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Suelani. Eu vou utilizar a minha ajuda. Ok, ela vai usar a ajuda. Vamos ver qual ajuda sai para a Suelani. Pode mostrar, por favor, a carta que você tirou, Suelani. E ela tirou a Bíblia do Desbravador. Então, ela terá 30 segundos para fazer uso da Bíblia do Desbravador. Essa é a Bíblia oficial do programa Bom de Bíblia Team. Então, você pode ter a sua também. Os nossos participantes já ganharam a deles. Você pode ter a sua acessando cpb.com.br. Tudo certo aí, Suelani? 30 segundos, valendo. Será que em Provérbios a sabedoria diz isso mesmo? Ela diz morar com o bom senso e tem o conhecimento que vem da prudência. 15 segundos. Acabou o tempo, Suelani. Pode fechar, por favor. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou? Não deu tempo. E aí, você acha que é isso mesmo? É verdadeiro ou você acha que tem alguma pegadinha aí e seria falso? Eu acho que é falso pelo fato dessa palavra morar. Eu não me lembro de ter visto isso. Ok. Mas eu não tenho certeza. Então, você vai de falso. É uma impressão. Ok. Pode confirmar. E a resposta dada pela Suelani está em Provérbios 8, 12. Bom, então em Provérbios a gente sabe que é verdadeiro. Vamos ver agora o versículo aqui. 12. Eu, a sabedoria, moro... Ixi, tem a palavra moro aqui. Com... Olha, é falso porque fala moro com a prudência e tem o conhecimento que vem do bom senso. Está invertido aqui. Você achou que era por um motivo, era outro, mas é falso. Acertou a resposta. Achei um pouco estranho. Exatamente. Mas está certa a resposta da Suelani. Faz 100 pontos e acumula 300 pontos no placar. Agora é com você, Lucas. Pergunta na tela de verdadeiro ou falso valendo 100 pontos. Você acha que não tem nenhuma pegadinha ainda? Não. Ok. Inclusive usa palavras parecidas com o que acabou de aparecer para a Suelani aqui, né? Prudência, bom senso. E a resposta dada pelo Lucas está... Está certa, Lucas. Não tem pegadinha. Provérbios 8, 5 diz exatamente isso. Faz 100 pontos e volta a deixar tudo empatado. 300 pontos para os nossos pontos de Bíblia. Mais uma de verdadeiro ou falso para você, Suelani. Afirmação na tela. Em provérbios, lemos... Abre aspas. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Fecha aspas. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu acho que é verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Ok. Então pode selecionar. Confirma a resposta. E a resposta dada pela Suelani está... Está certa. Isso mesmo. É verdadeiro. Não tem pegadinha. Isso se encontra em provérbios 8, 7. Faz outros 100 pontos e acumula 400 pontos no placar. Agora é com você, Lucas. Mais uma de verdadeiro ou falso. Afirmação na tela. Ainda em provérbios, consta o seguinte. Abre aspas. Todas as minhas palavras são verdadeiras. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Fecha aspas. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Lembrando, estamos usando a tradução da nova versão internacional na formulação de perguntas aqui. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Lucas. Eu acho que é verdadeiro, mas eu vou pedir uma ajuda. Ok. Você tem direito a mais uma ajuda. E a última ajuda que sobrou é o biblia.com.br. O Lucas terá 30 segundos para acessar o site biblia.com.br e saber se essa afirmação é verdadeira como ele imagina ou se tem alguma pegadinha que ele não percebeu. Isso seria falso. Se você acha que está em provérbios mesmo, pode selecionar provérbios já. Tudo certo, Lucas? 30 segundos, valendo. Será que em provérbios fala isso? Todas as minhas palavras são verdadeiras. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. 10 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Lucas. Pode voltar lá. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou ou não? Não. Nada. E aí, continua achando que é verdadeiro? Eu não sei. Eu acho que eu vou de falso. Ele vai mudar de opinião, ok? Por que você mudou de opinião, Lucas? Porque eu estou achando que, porque eu pesquisei palavras, apareceu um monte de versos, só que não tem nenhum verso em provérbios que esteja dizendo que todas as minhas palavras são verdadeiras. Então, você acha que pode não estar ali em provérbios. É. Entendi. Também porque todas as questões estavam certas, aí pode ser que eu saí. Entendi. E a resposta dada pelo Lucas está, Lucas, esse verso está em provérbios, capítulo 8, versículo 8. Porém, tem uma pegadinha. Em provérbios 8, 8 diz, todas as minhas palavras são justas e não são verdadeiras. Na nova versão internacional. Então, você achou que era por um motivo, era por outro, mas é falso. Faz 100 pontos, acumula 400 pontos no placar, fica tudo empatado por aqui. 400 pontos para os dois. E agora, nós vamos para o quadro Emoji Bíblico. E agora, o desafio dos nossos participantes é descobrir qual verso bíblico está por trás de uma sequência de emojis. E agora, a partir da segunda fase do Bom de Bíblia Team, temos uma nova assistente aqui no Bom de Bíblia, é a Thalita. Seja muito bem-vinda, Thalita. Seja muito bem-vinda aqui para o pessoal, o público do Bom de Bíblia Team. A Carol agora foi lá para os Estados Unidos, a gente se despediu na semana passada. Um abraço para você, Carol. God bless you. Ela está em inglês lá, né? Então, a gente vai falando em inglês aqui. E você seja muito bem-vinda. Welcome, viu? Olha aqui, é uma loucura esse Bom de Bíblia. Vamos lá, então. A gente começa com a Suelani. Lembrando que vocês têm duas chances para acertar qual é o verso por trás da sequência de emojis. Se acertam na primeira vez, fazem 150 pontos. Se precisam da segunda tentativa, fazem 100 pontos. E se souberem a referência bíblica, livro, capítulo e versículo do verso em questão, fazem 50 pontos extras. Estão empatados. Eu vou começar com as damas. Começo com você, Suelani. Vamos, então, para o primeiro emoji. Primeira sequência de emojis. Muito bem. Então, a gente tem aqui um negocinho como se fosse uma festinha, uma pessoa, né? Um emoji sorrindo, uma pessoa falando, duas pessoas andando e uma igreja. Qual é o verso bíblico que se encontra por trás dessa sequência de emojis? 30 segundos. Valendo, Suelani. Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Muito bem. Tá certo o verso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você sabe qual é a referência desse verso? Salmos 122.1. Tá certa também. Muito bem. Então, ela faz 200 pontos nessa prova. 150 por acertar de primeira. E também a referência bíblica. Muito bem. Agora, vamos com você, Lucas. Sequência de emojis para o Lucas. Muito bem. Tá conseguindo ver bem aí, Lucas? Então, tem um dedinho apontado para cima, um coraçãozinho, o planeta Terra, o mundo, uma cruz, um símbolo, um X, não, uma negação, um caixão ali e também uma coroa. Qual verso bíblico se esconde por trás dessa sequência de emojis? Valendo 150 pontos, 30 segundos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá certo. É isso mesmo? Sabe onde está escrito isso? João 3.16. Muito bem. Faz 200 pontos também. 150 por acertar de primeiro, mais 50 pontos extras. Por saber a referência, você aí de casa já percebeu que esses dois bons de Bíblia são afiados, hein? Tudo empatado por aqui. Não erraram nenhuma pergunta. Acertaram de primeiro o emoji bíblico. E ainda souberam referência? Essa semana promete, minha gente. Você não vai perder as disputas dessa semana para saber qual desses dois vai para a semifinal. Thalita, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa. E a gente vai ficando por aqui. E eu te espero amanhã aqui no Bom de Bíblia Team. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.